Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó Hoje foi colocada essa janela Vocês estão vendo, tá tudo feio assim, tá com essas coisas Porque tá mole a massa, né gente? Aí tem que botar isso aqui pra poder chumbar a janela E ali pra cima não tem embolso, ó Ainda vai ser embolsado ainda Quando for embolsar eu mostro um pouco também pra vocês Então tá assim, ó gente Deu uma claridade boa aqui Isso aqui na verdade é um corredor, ó Vou mostrar pra vocês ali a porta que vai pra cozinha Ali a porta que vai pra sala Eu vou mudar isso aqui tudo aqui E conforme for fazendo eu vou mostrar pra vocês Ó, tem um nichinho ali ainda de obra linda pra tirar Que a gente parou pra almoçar Tá vendo? Aqui também não tem piso Ainda vai ser colocado aqui Depois a gente vai virar uma sala de jantar Quase que eu caí aqui Vai virar uma sala de jantar esse corredor aqui Vai ficar estreito, vai ficar pequeno sim Mas a gente vai abrir um portão aqui Pra integrar com a sala Vai ser uma sala de jantar porque aqui vai vir uma mesa Nesse espaço aqui Então essas portas vão ser mudadas Vocês vão ver como é que vai ficar Por agora a gente botou essa janela ali Pra dar uma clareada aqui Porque era muito escuro Tinha que ficar de dia direto com a luz acesa Era muito escuro E deu uma boa clareada E porque já tá vindo calor também, verão Então a gente tem que começar Arrumar meios de refrescar a casa, né gente? Então eu vim mostrar isso pra vocês É um vídeo rápido Vou botar um pouquinho aí Fazendo como é que tava E no quarto lá a gente também botou uma janelinha pequena Não vou lá agora filmar não Mas eu vou botar fotos aí pra vocês verem Assiste até o final aí Esse vídeo bem rapidinho Dê seu joinha Não esquece o joinha Seu comentário, tá bom? Com certeza eu vou lá visitar também Seu canal Eu demoro, mas eu chego, tá bom? Então é isso, gente Depois eu vou mostrando mais coisas pra vocês É devagarzinho mesmo, tá? Tchau, tchau Fui! Tchau Tchau Tchau